Muito bem, eu gosto disso, são diversos pontos de vista aí, né, mas tudo coerente no final das contas, tem tudo uma conexão, um sentido lógico. Então temos ali, por exemplo, um 2013 do Bitcoin, tá, de uma alta massiva, né, estamos falando aqui do momento mais top, tá, o último ano, né. Ali, 2021 foi legal, né, o 2017 foi o próximo ano, lembrando que 2017 surgiu a Binance, mas em 2013 surgiu o Dogecoin, olha só, Dogecoin por ali, surgindo, o Bitcoin botando para quebrar, 2017 surgindo a Binance, o Bitcoin botando para quebrar. 2021, é, 2021 o Bitcoin botou para quebrar, e aí muita gente conheceu o mercado, inclusive eu, rapaz, inclusive eu parei e falei, não, não é possível, tem que, né, todo mundo brincando, todo mundo nessa. Agora, 2025, que vai chegar ainda, tá, o interessante é que sempre tem aquela lógica, né, de rompimento, de um pullback legal, interessante e de uma ida satisfatória. Olha só, no 2013, tocou, passou rompendo, voltou, né, não chegou certinho, mas deixou o seu pavio lá para dar um beijo na região e, uh, foi embora. 2017, mesma coisa, um zigue-zague, de repente foi para cima, voltou aqui, né, aqui lindamente aqui, deu um cheiro legal e foi embora. 2021, 2021, o ano que todo mundo prestou atenção no Bitcoin, o terror dos governos mundiais. Bitcoin fez um zigue-zague numa linha de resistência muito top, né, até que passou rompendo com tudo, fez o seu pullback e foi embora, tá. Agora, 2025, a galera já está tendo a noção de como será, né, uma LTA interessante e estamos aqui, ó, estamos no rompimento. Você está achando que a gente não vai acompanhar o time aqui? Olha só que coisa interessante, tá bom? E é lógico, a parada, né, não tem mistério, é segredo. Coloco como tudo aqui, tá, e você observa o quê? Um Bitcoin testando muito essa região aqui, né, de resistência, voltou, passou rompendo agora, tá, essa região de 30 mil dólares, não, perdão? Então, é isso mesmo, 30 mil dólares por aqui, ó, rompeu, transformou ela já em um suporte, já foi vencido, né, transformou em um suporte, o que o Bitcoin vai fazer? Um retorno por ali, fazer aquele pullback, interessantíssimo, e ir embora, né, e aí ele já montou o zigue-zague dele aí de como será. E vai embora, desse jeito que funcionam as coisas, entendeu? Você já olhando isso, já tendo essa visão, essa visão esperta, essa cana da parada, é só você colocar os papéis na mesa e traçar o seu alvo. É isso.